E aí pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira e hoje eu tô com um vídeo muito especial pra vocês, eu tô com uma fera aqui do meu lado, Rodrigo Almeida, que ele é o dono, o proprietário, em minha opinião, acho que a maior referência em galinha sertaneja balão. Vocês vão entender tudo isso aqui na prática com essa fera aqui, que é o Rodrigo Almeida. Satisfação em visitar aqui sua criação, Rodrigo. Seja bem-vindo, meu irmão. A alegria é minha, rapaz, quando você sinalizou a possibilidade, quando a gente já vinha conversando, quando você sinalizou a possibilidade de vir aqui, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho uma consciência, e eu falo isso pras pessoas, da importância que você tem nesse aspecto da galinha balão, né? E posteriormente você vai entender da galinha sertaneja balão, que é a balão de Baixa Grande. Então eu tô feliz por essa visita, eu tenho certeza que vai levar muita informação pras pessoas que estão aí nos assistindo. E muita coisa boa vai acontecer aqui hoje, pessoal. Rodrigo Almeida é o proprietário, como já falei, do Joia Sertaneja, que tem um trabalho extremamente importante, e é isso aí que a gente vai acompanhar no decorrer do vídeo. Mas pra quem não conhece, a gente precisa saber quem é o Rodrigo Almeida. Esse cara aí surgiu do nada, de onde esse cara veio, pra onde é que vai? É muito difícil a gente se definir, né, pessoal? Dizer quem somos nós. Mas a princípio, de modo geral, o Rodrigo Almeida é baiano, né? É cristão acima de tudo, advogado de profissão e amante da natureza, amante das aves, dos animais, entendeu? Tenho as aves e os animais como minha grande paixão e minha verdadeira válvula de escato. Eu atuo e sou advogado criminalista e, em razão disso, eu vejo muitas mazelas, pessoal. O que, por certo, entristece a minha alma. E é aqui, no meu criatório, na minha casa, no meu refúgio, que eu recarrego as minhas energias e que me traz a essência e a verdadeira felicidade das coisas. Eu já vi relato que as aves são usadas como terapias. Exatamente. Funciona até como uma válvula de escato, como você falou. É uma terapia que ali é uma paixão que a pessoa tem. E, através dessa paixão, a gente, às vezes, não diria descarrega, mas também a gente se sente mais próximo da natureza, se sente próximo ao Criador. Deixa aquele negócio da cidade, aquele negócio de movimento, aquele estresse todo. Aquela tensão do dia a dia, em razão do trabalho. Tira tudo isso. Você chega aqui e descarrega. Quando dá quatro e meia da tarde, cara, eu corro para aqui. Eu tenho que vir correndo para o meu criatório, porque, senão, o coração vai e não aguenta não. Eu quero saber como foi e quando foi que todo mundo que criou galinha teve que começar no estágio. Alguns depois de já grande, de adulto, outros já nasceu brincando ali com os pintinhos. Eu queria saber quando foi que começou essa tua paixão com galinha, para a turma aí, para a gente entender melhor. Inclusive, eu também, que muita coisa da tua história eu vou saber hoje junto com o pessoal de casa. Pronto, vamos lá. Rodrigão, eu sempre fui muito apaixonado por animal, de toda forma. Isso é uma carga genética que eu trago. Meu avô, pai de mãe, era apaixonado por animais. Ele faleceu recentemente. E meu pai também, muito apaixonado. Então, eu fui criado nesse universo de criação, de criar os animais. Já criei de tudo, cara, que tu possa imaginar. Vim morar, construí minha casa. Meu lar é aqui no sítio. Eu moro numa chacra. Ela fica a cerca de três quilômetros do centro da cidade. E eu fiz questão de vir morar aqui, porque eu precisava morar num lugar que desse para eu criar animais. Entendeu? E passei a criar tudo. Inicialmente, eu tenho uma paixão muito grande por piscitacígio. Aves de bico torto. São os papagaios, as araras, os rignecks, os periquitinhos australianos. Em razão da nossa legislação, eu não pude criar animais silvestres. Não posso criá-los, nem comercializá-los. E, em razão disso, eu criava muitos animais da fauna exótica. Exemplo de cacatuas, rignecks, roselas. E tentei fazer deles um meio de buscar ganhos, de poder equilibrar os gastos daqui da propriedade. E percebi que havia grande dificuldade, porque é um animal de um valor agregado alto. E tem um público muito específico. E eu não consegui atingir esse público específico. E, naturalmente, comecei a pesquisar. E voltei para a minha paixão primária, que é as aves, que é as galinhas. Que é algo tão simples. E aí, inicialmente, comecei criando aves poedeiras. Percebi que a conta não fechava, porque as bichas comem muito e a produção de ovos é pouca. E comecei a frequentar feiras por aí na Bahia, na feira de aves. Foi quando, em fevereiro de 2020, na feira de Serrolândia, eu me deparei com a galinha sertaneja balão. A balão de Baixa Grande. Na época, ela era galinha balão de Baixa Grande. Ela ainda não tinha essa denominação GSB. E aí, quando eu vi aquela ave, eu vi um passeador com três galinhas sertanejas dentro. Quando eu bati o olho e vi essas três aves nesse passeador, eu simplesmente não acreditei, pessoal. Era grande demais. Eu nunca tinha visto nada, nada de igual. É uma cultura da Bahia a criação da galinha balão, que são as caipiras grandes. Mas aquela balão de Baixa Grande, ela se destacava. Ela era maior, mais bonita e mais harmônica das demais balões das outras cidades da Bahia. E aí foi meu despertar. Foi meu clique. E aí eu comecei. E é uma coisa, uma informação aí que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que é, nesse tempo, o Rodrigo falou aqui, eu vi três sertanejas. Hoje é tratada como sertaneja, mas naquele tempo eu vi três galinhas balão. Aí vocês vão entender essa história aí, né? Hoje é usado como sertaneja, mas naquele tempo eu disse, rapaz, eu vi três galinhas balão. Naquele período era meramente a balão de Baixa Grande. Era uma galinha balão, oriunda da cidade de Baixa Grande. Eu quero saber de você o que te levou a começar a criar galinha comercialmente. O que te levou a começar a criar galinha profissionalmente, digamos assim, que tem quem cria galinha, porque gosta, ali, com conhecimento eu não gosto, né? Tem quem cria de forma só comercial, que ali, eu crio e acabou. Ali eu não tenho um zelo pelos animais. E profissionalmente, quando eu falo profissionalmente, eu junto o cara que quer formar daqui do negócio e o cara que gosta. Então, juntou aquilo. Até então, como você me falou, você criava a poeideira, não gostou, deixou. E o que te fez criar galinha de forma profissional? Eu tenho essa paixão por animais, né? Só que a gente sabe que criar hoje no Brasil, pessoal, é sacrifício. É muito caro criar. Ração, a cada dia que passa, aumenta mais. Hoje pela manhã eu estava conversando com o meu primo, que mora aqui na minha propriedade comigo, e falando para ele, rapaz, já teve um novo reajuste na ração. Então, a ração, ela vem aumentando constantemente. Então, assim, não dá para viver só do amor, pessoal. A gente ama as aves, cria, mas elas precisam se pagar. A primeira ração, amor não é esse barrigo. Exatamente, elas precisam se pagar. E aí, a gente precisa ter a visão de perceber o que naquele específico momento está sendo rentável. Então, foi o que aconteceu, foi o start que eu falei para vocês. Quando eu estive lá na feira de Serrolândia, e eu vi aquele passeador com aquelas galinhas balões, eu percebi que eu estava diante de algo novo. Algo diferente. De algo extremamente diferente e nunca visto. E estava isolado ali. Isolado ali, e eu percebi que aquilo ali dava negócio. Então, eu uni o útil ao agradável. Eu uni a paixão que eu tinha por as aves, com a possibilidade de rentabilizar. E aí, tudo o que aconteceu posteriormente, foi tudo muito natural. Eu comecei a criar, entendeu? Recebi a visita abençoadora aqui de um amigo meu, Heitor Ribon, que é criador de Nagasaki. Ele esteve no meu criatório, em agosto do ano passado. Filmou as aves aqui. E daí, então, pessoal, aquilo ali caiu na internet. Naquele período, ele colocou meu telefone no vídeo que ele fez. E no dia que ele publicou esse vídeo, pessoal, eu simplesmente recebi mais de 200 mensagens. E aí foi o start, né? Eu que já estava imaginando que seria algo positivo, essa expectativa superou e foi superada aí muito. E cada dia que passa, ela se supera. O volume de coisas positivas que tem acontecido em torno da galinha balão de baixa grande, é incrível. Vocês não têm noção o quanto, dia após dia, a procura e o interesse de todo mundo, seja do pequenininho, seja dos cientistas lá das altas universidades brasileiras, atrás de conhecer e saber o que aconteceu. Por que essa galinha caipira cresceu tanto? Por que essa galinha caipira cresceu ao ponto de superar aquelas galinhas industriais trabalhadas à exaustão para os grandes setores da agricultura? E é isso que a gente está buscando responder. Uma coisa que é bom observar, teve uma vez que um rapaz, eu não me recordo o nome dele, ele deixou um comentário ali, eu achei importante, ele falou assim, que eu postei umas fotos de uma GSD, e o cara falou, ah, qualquer um pode fazer uma galinha grande. Mas, em parte, ele está certo. Você pode pegar um gigante, cruzar com a caipira, você tem uma galinha grande. Cara, mas você formar uma ave com a estrutura de tamanho, largura, e ainda por cima, pessoal, firmar padrões, não é fácil. Exatamente. A ave não tem que ser só grande, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser harmônica. E foi isso que o pessoal lá de Baixa Grande conseguiu fazer, ao longo, pessoal, de mais de 70 anos, segundo relatos. Teve um pioneiro aí, que foi o Sr. José de Abdias, que começou a selecionar, depois dele vieram várias outras pessoas, e conseguiram equilibrar. Eles selecionaram a galinha balão, a exaustão, de modo que eles conseguiram fixar caracteres na ave que hoje a gente trata e hoje eu crio. Eu digo, eu costumo dizer, que eu fui agraciado, eu recebi tudo isso. Eu já recebi esse ouro, entendeu? Eu já recebi esse diamante. O que eu tenho feito aqui no meu criatório é lapidado, entendeu? Eu tenho lapidado para melhorar o que já é bom. Ao longo do período de desenvolvimento houve muita desinformação em torno da balão de Baixa Grande, entendeu? Para você ter noção, hoje eu tenho 38 anos e eu nasci ouvindo falar das galinhas balões, que nada mais era do que as caipiras de grande porte, entendeu? Então essa questão de sabor a gente nem discutia, porque era algo natural. A balão tinha o mesmo gosto da caipira, entendeu? Só que o que aconteceu? Algumas empresas incorporaram o nome balão naquelas aves industriais e aí gerou a confusão, cara. Gerou a confusão que tem pessoas que ligam a terminologia balão àquelas aves lá industriais e nada tem a ver. É uma galinha essencialmente caipira e ainda mais a de Baixa Grande. Ela é tão caipira, pessoal, que ela preserva o instinto natural de uma ave, que é o quê? Pôr os ovos e chocar. Toda galinha balão de Baixa Grande ou galinha balão, sendo ela caipira, ela tem obrigatoriamente que após o ciclo de postura entrar em choco. Por quê? Porque ela é uma ave primitiva, ela é uma ave crioula, ela é uma ave que conserva os instintos de uma ave selvagem. Então, Rodrigão, eu vi que você criou uma marca para a galinha balão, que até então seja a galinha balão, como você se refere. Galinha balão, que no tempo ela é chamada de a galinha balão de Baixa Grande. Então, eu vi que você criou uma marca para essa galinha. Qual o objetivo de você dizer, essa daqui, ela não pode ser só tratada como galinha balão. Qual foi o objetivo de colocar um selo na galinha balão de Baixa Grande? Tranquilo. Inicialmente, Rodrigão, é assim. Na verdade, eu não fiz nada. A minha pessoa, a pessoa física do Rodrigo Almeida, ele, talvez, eu fui um grande incentivador, mas o mérito não é meu, nunca foi meu. O mérito disso tudo é os criadores lá de Baixa Grande. O mérito é dos caras, rapaz. Os caras que, de uma forma espetacular, selecionaram a exaustão a galinha caipira grande e formaram um racial, que é a galinha sertaneja balão. Entendeu? O que o start, a mudança foi o seguinte. As pessoas lá de Baixa Grande, os criadores de galinha sertaneja balão, eles já tinham uma associação. Eles estavam criando uma associação. Só que a associação não tinha o estatuto. Era meio que rudimentar. Porque eles também foram surpreendidos com essa avalanche da procura da galinha balão de Baixa Grande. E eles perceberam a necessidade de se organizar. E eles fizeram da forma correta. Se juntaram, fizeram reuniões e criaram, em 2019, a primeira associação dos criadores da galinha balão. Está certo. Daí, em novembro de 2020, o Rodrigo Almeida entrou na história. Entrou em contato com as pessoas lá de Baixa Grande, com os criadores. Eles me convidaram para eu fazer parte da associação. E nessas reuniões da associação foi o que eu falei para ele. Eu falei, pessoal, a galinha balão de Baixa Grande, ela é diferente das balões das outras cidades. Ela passou por um processo de seleção diferente das outras balões. Porque é o seguinte, pessoal, o termo balão, galinha balão, é mais um adjetivo do que uma raça ou uma aliagem. Na Bahia, aqui, a gente tem o costume de chamar toda a galinha caipira de grande porte de balão. Então, assim, eu vi que você permanecer chamando a galinha balão de Baixa Grande de meramente balão, era errado, pô. Era subjulgar aquela galinha de Baixa Grande. Era subjulgar aquele trabalho excepcional que os criadores de Baixa Grande fizeram. Então, a gente se reuniu e eu falei, pessoal, a galinha de Baixa Grande precisa ter um nome próprio. A galinha de Baixa Grande, ela precisa ter uma identidade. E foi assim que, em uma reunião, foram sugeridos alguns nomes. E esses nomes foram colocados em votação. E, por maioria absoluta, o nome que ganhou foi galinha sertaneja balão, ou GSB. E foi aí que nasceu a galinha sertaneja balão, que nada mais é do que a balão de Baixa Grande. O termo GSB é um atestado de procedência. Você que tem uma GSB em casa, você tem a garantia que essa ave é procedente de Baixa Grande, ou é procedente da genética das aves de Baixa Grande de Bahia. É um atestado, é um carimbo de procedência. Entendeu? É uma forma que a gente, entendeu, de tornar um negócio sério, de profissionalizar e de empreender, pessoal. Entendeu? E de agregar valor a essa ave. Tudo isso foi com esse intuito. Entendeu? Hoje a gente está vendo pessoas lá que criam, porque se cria muito a galinha sertaneja balão em Baixa Grande, tem muitos criadores lá. E essa ave tem ajudado na economia familiar dessa cidade. Entendeu? Você vê que a média do valor dos ovos de uma galinha sertaneja balão de Baixa Grande é R$ 250,00 a dúzia de um ovo, pessoal. Então veja o quanto essa ave tem abençoado aquelas pessoas de lá. E deixando outra coisa em evidência, não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Se tivesse hoje 500 criadores, não dava conta da procura. A população do Brasil... O brasileiro, ele é um povo, uma nação que tem como tradição, porque toda casa, pelo menos do interior, e de cidade também, tem uma criação de galinha. Você vê que isso é importante falar isso. Você vê que a gente está acostumado com as pessoas apaixonadas por cães, por cavalos, mas você não tem noção do quanto a gente tem apaixonada por galinha. Tem uma senhora aí que veio aqui no meu criatório, Dona Isabel. Grande abraço para a senhora, se a senhora estiver me vendo. Dona Isabel veio lá do Maranhão, não sei o que, do Azeitão, a cidade dela. Eu esqueci o nome. Me desculpe, eu estou esquecendo o nome. Mas ela chegou aqui, ela pegava minhas galinhas, beijava, abraçava, chamava de meu amor. Então, assim, é uma paixão, bicho. Eu também não tinha essa visão. A pessoa não consegue nem esconder aqui, não é espontâneo, né? Mas a criação de galinha, por muita gente, é uma paixão. O cara cria, se o cara puder, o cara bota dentro de casa a galinha e cobre com cobertor. Vocês se lembram daquela galinha Rafinha que foi viralizada aí? Da Rafinha que sumiu? É desse jeito, meu irmão. Entendeu? E que junta o útil ao agradável. Juntou a paixão pela necessidade que, querendo ou não, tem uma necessidade desse produto no Brasil, que é uma ave que... O intuito que está sendo trabalhado é que todo mundo, um dia, tenha acesso a galinha balanha. Que todo o Estado brasileiro, que agora está muito focado na região Nordeste, em especial na Bahia. Baixa Grande, mas em especial na Bahia, que já está pegando dali de Baixa Grande. Rodrigão, assim, o que eu percebo que está acontecendo, cara, é um resgate. Eu vejo agora com a expansão da galinha balão, eu percebo vários relatos do Rio de Janeiro, do Goiás, do Pará, do Acre, as pessoas falando dessas galinhas caipiras grandes, que elas sumiram, pessoal. Entendeu? Então, o que está acontecendo agora é um resgate dessas aves ancestrais, que elas, que elas, há 70 anos, 80 anos atrás, elas eram comuns nos quintais. E, por alguma razão, elas desapareceram. E lá em Baixa Grande, o pessoal, né, instintivamente, preservou esse racial dessa caipira extremamente grande. A gente está falando de aves que batem, a gente está falando de matrizes, pessoal. Eu vou, a gente vai ter a oportunidade de pesar, a gente vai ter matrizes que superam os 6 quilos, imagina aí. Para uma galinha, uma galinha caipira, uma fêmea, chegar a pesar 6 quilos, imagina. Isso não existe. Eu já vi relato em Minas Gerais também. Exato. O pessoal idoso, que fez parte da infância de gente... As pessoas de 80 anos, 70 anos, eles falam muito. Minha avó, quando era criança, e minha avó não tinha visto mais isso, quando ela chegou lá na minha criação e viu, rapaz, isso daqui a gente criava quando era criança na cidade vizinha lá, que foi inclusive onde eu adquiri minha primeira galinha balão sem nem saber que era balão, que não existe esse termo de SB, mas a característica dela para vocês, que tão forte, é tão forte que era a Regina. A Regina, quando eu adquiri a Regina, eu não tinha conhecimento de galinha balão e quando eu bati com as características das galinhas de Baixa Grande, a pastinha galinha que era idêntica da Regina, fui buscar informação, foi um casal de baiano que foi morar na cidade de Surubim, que é a vizinha minha, um casal de baiano, levou duas galinhas e um galo. Aí aconteceu o quê? Um galo morreu e deixou, não, vamos ver, aí levou as galinhas para a feira, cara. Ao infante, eu comprei a Regina. mas vocês sabem que essa questão de feira, até três anos atrás, as galinhas balões de Baixa Grande, elas eram negociadas em feiras pelo valor de 40, 50 reais. Normal, era normal. Era normal, porque para eles era normal. Eles imaginavam que aquela ave tinha em todo lugar, sem saber que aquela ave só existia ali, pessoal, que era uma raridade, que era uma joia e é por isso que está acontecendo isso. Esse estouro. Esse estouro. pessoal, a primeira vez que eu vim em Baixa Grande, a primeira vez, cara, foi do nada. Eu vi essa galinha em um grupo, em um grupo, e eu mandava mensagem, beleza, era ovo que eu queria, por exemplo. Cara, não, vamos bater na Bahia. Juntou eu e um colega meu, fomos bater em Baixa Grande. A gente comprou galinha, galinha de 70 reais, ovo de 50 reais, 40, como o Rodrigo falou aqui. E se não fosse essa visão de priorizar o pessoal de Baixa Grande, essa visão de focar, pessoal, a gente não vê em outro lugar, a não ser Baixa Grande, essa galinha, ela não tinha tido esse estouro. E para vocês verem, de 2019, que foi quando eu vim, para agora, para uma evolução, não é tanta coisa assim, para vocês verem, foi uma coisa estrondosa, uma coisa estrondosa. É uma revolução, foi uma revolução. Uma revolução, aconteceu no meio da agricultura. Eu acredito, eu acredito que hoje a galinha sertaneja balão é o maior fenômeno da agricultura brasileira. Já recebi ligações de Israel, já vendi ovos para a Bolívia, já vendi ovos para o Uruguai, para a Argentina. Então, é assim, não se restringe ao Brasil, não. É o mundo todo que quer saber o porquê essa vista cresceu tanto. O que mais te atrai na galinha balão? Rodrigão, inicialmente, o que torna a criação da galinha sertaneja balão muito, muito prazeroso é o trato, né? Ela é uma ave de muito fruto, o trato dela é muito fácil, ela é extremamente rústica, ela dificilmente adoece, ela é uma ave extremamente resistente, o que é uma característica de uma ave caipira, né? Porque ela, a forma que ela foi selecionada, os indivíduos inferiores, os indivíduos frágios, naturalmente morriam, né? E só se sobressaiam os indivíduos fortes. Então, elas são, elas são aves forjadas, então são aves extremamente resistentes e por isso são muito fáceis de se cuidar, de se tratar, né? Mas assim, o que inicialmente me chamou a atenção quando eu vi foi o porte muito grande, muito avantajado e a harmonia. A gente, a gente, a gente observa a galinha sertaneja balão como um todo, a gente não vê só o pescoço, a gente não vê só a canela, a gente não vê só a canela, a gente vê um animal arredondado, a gente vê um todo, é harmônico, é agradável aos olhos, entendeu? A galinha sertaneja balão, ela, ela, ela é fruto de mais de 70 anos de seleção, como eu já disse. Nesse período de seleção, os animais inferiores e os animais frágeis, eles foram naturalmente sendo descartados, eles morriam, eles não prosperavam e assim, o que torna a galinha sertaneja balão grande e equilibrada é o fato dela ter sido fruto de uma seleção natural, porque você vê que é uma galinha muito grande, só que ela é extremamente firme, ela tem os aprumos firmes. Eu estava falando para o Rodrigo ontem que entre as pernas de uma galinha sertaneja balão passa um arão, pessoal, entendeu? Parece que a ave está montada em cima de duas pilastras, né? e foi a seleção natural que fez ela ficar que ela ficasse assim. Ela precisava desses aprumos para ela suportar o peso em cima, entendeu? O que torna assim, algo sensacional. Ela foi forjada, né? Forjada, lapidada de forma natural e prolongada. Não foi uma galinha que você forçou e em dois anos você tem uma galinha, não. Isso aí foi, cara, isso aí foi uma seleção, não foi uma seleção forçada, foi um negócio ali. Não, esse aqui sai e esse fica e quem dizia não era o criador, era a própria natureza. A galinha ganhando grande porte, naturalmente, o corpo dela foi exigindo mais firmabilidade. Exatamente. Aquele grande porte dela tinha que ter uma estrutura forte também. Então, isso foi o que mais chamou a atenção na galinha balão. Exatamente. No caso, é uma galinha grande, fruto de uma seleção natural. Ela passou pelo crivo do tempo. Ela evoluiu em razão do tempo. Ela não evoluiu em razão do querer do ser humano, não. 70 anos para uma galinha, pessoal, é muito tempo porque o ciclo da galinha ele se inicia em média aos 7 meses. Então, vejam aí, a cada 7 meses acontece um novo ciclo. Então, imagina esses 7 meses aí você diluindo ele para 70 anos. Então, o processo de evolução foi muito acurado muito firme. E aí, tinha que sair, tinha que dar o que deu. É um negócio único. E você que não conhece só vai saber do que a gente está falando quando você... Não é quando você nem vê o vídeo. O vídeo mostra o potencial da ave. mas quando você vê a ave e pega na ave, meu amigo, é coisa de outro mundo. Eu não consigo assemelhar com nenhum... A única coisa que passa perto disso aí é se eu pegar um... porque realmente cansa o braço, né? Você quer... Pega o seu e bota no chão, porque é pesado. Não desvalorizando quando eu falo assim, não é desvalorizando um indigigante, é que cada ave tem sua particularidade. Indigante é um fenômeno também da avicultura brasileira. Eu costumo dizer que a galinha setana de abalão e o indigante são fruto do brilhante trabalho de brasileiros, tanto o cara que desenvolveu o indigante quanto as pessoas que desenvolveram a galinha setana de abalão. Tem que bater palma com elas. Exatamente. Você falou bastante da galinha balão e eu quero saber... A gente não falou do objetivo. O objetivo, você conheceu a galinha balão, você está multiplicando a galinha balão e você está trabalhando o que o pessoal do Baixa Grande já trabalhou durante muitos anos. Você está auxiliando... Eu estou refinando o ouro. Refinando o ouro. Eu estou lapidando o diamante. Exatamente. Eu trabalho exclusivamente com melhoramento genético. Eu não trabalho minhas aves com finalidade de amante. Naturalmente, a gente trata a balão como uma ave de corte por conta do seu peso. Mas carado, a balão está sendo cortada como ornamental. Exatamente. Em razão das formagens, né? Só que cada ornamental ela tem sua característica. A galinha balão, ela não é uma ave de corte para você... Só que vai ver uma grande de galinha balão. Mas quando a gente fala de corte, é a característica dela se assemelha a uma ave de corte. Ela pode ser usada para corte por conta da sua grande carcaça. Está aí. Tem o garminjé, tem o combatente. Cada uma vai ter sua particularidade. A pitidão, né? A pitidão da balão é corte, embora ela seja usada como uma ave ornamental. Exatamente. Eu costumo dizer, pessoal, que a galinha sertaneja balão, a balão de baixa grande, ela tem pelo menos três aptidões. Que é a pitidão ornamental, que é a pitidão de melhoramento de plantel, ou seja, você pegar um galo sertanejo balão e jogar no seu plantel de caipiras comuns para você ter um melhoramento de carcaça. E você também pode trabalhar a questão do melhoramento genético, que é o que ocorre muito com o indigante. O indigante, eles trabalham com a escala de altura. Na galinha sertaneja balão, pode ser trabalhado a altura versus circunferência. Entendeu? Porque a gente não quer só um animal alto. Eu tenho galos aqui de um metro e cinco, mas eu quero que ele seja alto e que ele seja largo. Eu quero que ele seja redondo, feito o balão. Resumindo, pessoal, qual o teu objetivo com a galinha balão? O criatório joia sertaneja trabalha com o melhoramento genético da galinha sertaneja balão. Esse melhoramento genético, eu percebo que, muito embora já tenha sido trabalhado bastante, ele tem muito a crescer. E esse, inclusive, é um entendimento da comunidade científica que vem desenvolvendo alguns estudos acerca dessa ave. Entendeu? Porque, antigamente, eram feitos cruzamentos de forma empírica, só com base no olhar. Hoje, os meus acasalamentos, eles estão sendo feitos de forma técnica. observando a opinião de médicos veterinários, de geneticistas. Então, assim, e eu tenho percebido na prática que eu tenho produzido animais maiores. Entendeu? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma ave que está desenvolvendo a alma. Ela não chegou no pico, né? Ela ainda está desenvolvendo. Ela tem potencial. Ela tem muito potencial. Agora, eu quero falar um pouco sobre a associação que eu achei importante. Achei não. Eu acho importante porque a associação, pessoal, quem... Qualquer outra, qualquer uma associação, se você entra nela, você está com o objetivo, você está trabalhando com o mesmo ideal, com o mesmo pensamento. Se o Almeida está na associação e eu não quero participar, eu não estou com o mesmo foco que ele. O trabalho, o processo da associação, é aprimorar o que já é bom. Eu quero que você fale um pouco sobre essa associação sobre essa associação e como é que funciona. Qualquer um pode entrar na associação. Se eu crio o balão, eu quero o que é que eu preciso para entrar. Qual o principal objetivo que eu sei que é o pessoal que tem o mesmo pensamento, mas se tiver algum objetivo em específico, para você transparecer isso para o pessoal. porque, às vezes, o que falta no mercado é informação. E muita gente não tem conhecimento dessa associação. Exatamente. A associação do hino gigante. Exatamente. É gigante. É claro. Veja só. Todos os segmentos, todos os ramos que envolvem pessoas e que essas pessoas pensam da mesma forma e atuam no mesmo segmento, elas precisam dar uma representatividade. Elas precisam ter representatividade porque o que elas dizem precisa ter força. Uma coisa é o Rodrigo Almeida falar uma coisa. Outra coisa é uma associação falar. 100, 200, 300 pessoas. Porque o que uma associação fala é o reflexo do que 300 pessoas pensam. Ou mais ou menos, entendeu? Mas, assim, a associação é extremamente importante para trazer corpo a uma coisa, para levar seriedade a uma coisa e para proteger os associados. Entendeu? A associação, tanto ela fala por si só, como ela protege as pessoas que são criadores. Entendeu? Porque ela cuida da gente, ela cuida dos criadores, ela defende nossos interesses. Então, a gente percebeu a necessidade da Galinha Balão de Baixa Grande ter uma representatividade. Ela tem hoje uma representatividade regional, que é a primeira associação dos criadores da Galinha Sertaneja Balão. E ela vai ter uma representatividade nacional também, que a gente já está trabalhando isso. Entendeu? A primeira associação dos criadores, ela é composta por, acredito que hoje, 80% de pessoas lá de Baixa Grande. Ela está aberta para todo mundo, pessoal. Todo mundo que cria a Galinha Sertaneja Balão e tem a vontade de associar, é só entrar em contato, que a gente vai buscar, sim, associar essas pessoas. Ela está aberta a todo mundo. Se a pessoa for maior de idade e intelectualmente capaz, pode estar lá e se associar com a gente. É um prazer receber. E queira trabalhar com o mesmo objetivo. É. Se tratando de galinhas, de forma geral, e essa pergunta, eu vou fazer em específico para a Galinha Balão, mas que ela englobe todo mundo, você com sua experiência, ela englobe todo mundo que queira iniciar um negócio específico com a agricultura. Sai para muita coisa, mas em específico para a agricultura. Porque eu tenho para mim que a gente, quando começa um negócio que tem uma visão, que tem um conhecimento focado, que tem informação ali de sobra, beleza, a gente começa a dormir. Só que tem muita gente que tem um sonho, mas tem a vontade, às vezes não tem a informação. Então eu acredito, como eu, eu já quebrei a cara com a criação de galinhas, com experiência. Eu fui aquele cara que eu aprendi quebrando a cara, com a experiência. Eu queria saber de você, se teve alguma situação do tipo, olha, se eu fosse começar hoje, eu não iria começar desse jeito. E isso que você for falar, sirva para quem for começar hoje em dia, já começar esperto, já começar a ligar. Você fala no sentido da galinha sertaneja balão, né? Isso, como é tua praia hoje, como é teu foco, assim como é o meu, a galinha sertaneja balão. Mas que isso, eu acredito que vai englobar, englobar qualquer um que queira iniciar com a agricultura. Eu não diria um erro em específico, mas algo que você, se fosse começar hoje, não faria mais como fez antes. Tipo assim. Primeira coisa, pessoal. Primeira coisa, isso é o mais importante. Ter inteligência emocional. Não deixar se levar pela ansiedade de ter a ave. Esperar o tempo certo das coisas. Existe um tempo para tudo, pessoal. E quando a gente fala em criações, a gente não pode esquecer que o criar é amar. Se você não amar, você não crie. Porque não vai dar liga. quando você cria amando, Deus abençoa e a sua criação só vai se multiplicar. Isso aí é o ponto crucial, pessoal. A dedicação de careca. A dedicação, o amor. Se você não amar, se você quiser criar a galinha sertaneja balão para ganhar dinheiro, pare, não crie. Você vai investir o dinheiro e você vai perder. Agora, se você amar as aves, se você amar os animais, então comece. Porque o primeiro passo é esse, é amar. Se não amar, nem vá. Entendeu? Você vai quebrar a cara. O segundo passo, pessoal, é procurar as referências. Hoje, graças a Deus, a gente tem a internet que nos ajuda nesse sentido. Vocês vão pesquisar e vão procurar os criadores referência, as pessoas referência. Infelizmente, por ser uma ave de um valor alto agregado, tem muito espertalhão. Esses dias, eu vi um anúncio no Mercado Livre de um sujeito lá oferecendo ovos de aves de outras pessoas. Nesse particular, ele estava oferecendo aves de um amigo meu, que é o Marcelo do Criatório de Pubiara, um cara que cria extremamente bem e cria sério. O cara lá em Santa Catarina estava vendendo ovos e mostrando as aves desse criador sério. Então, cuidado, pessoal, pesquisem, procurem as referências para que vocês não quebrem a cara. Eu sofri bastante, pessoal. Eu falei para Rodrigo ontem que dos 100% das aves que eu adquiri, 40% eu descartei, porque não se encaixava àquele padrão que a gente desejava. E por conta disso, eu me rumorei? Não. Eu me desanimei? Não. Eu fiquei triste? Eu briguei com Deus? Não. Se me serviu de experiência e eu hoje sou mais forte do que eu aprendi com meus erros. Exatamente. E outra, essa informação serve para que outros não venham fazer o mesmo, porque eu sempre foco. Eu sempre foco. A maior experiência é aquele que fez, errou e corrigiu. Aquele cara ali, ele nunca mais vai querer errar, ao menos ali. Eu estava batendo papo com o Rodrigo e não só você falou disso, mas todo mundo que é envolvido com a agricultura, em especiais, algumas categorias, notou, cara, porque assim, momento algum, momento algum, a gente falou aqui de dinheiro, de espécie. Momento algum, a gente falou, embora, sempre vai ser uma consequência, na verdade. e a gente tocou no foco que, cara, no canal no YouTube, aqui no canal no YouTube, principalmente, muita gente está falando dessa bendita ou maldita pandemia, né? Pandemia. Mas essa pandemia, ela, em específico, ela acabou com muito comércio, mas ela teve um impacto extraordinário na agricultura. E nada, nada melhor que você estar nesse meio e pela quantidade de aves que você tem para passar, porque a gente está usando aqui como experiência a galinha-balão, mas a galinha-balão é uma galinha. Então, isso aí vai servir para a agricultura em geral. Eu queria que você falasse aqui para o pessoal sobre o impacto que a pandemia, essa pandemia causou na agricultura, que muita gente usa como desculpa para acabar, mas eu acredito na minha visão que foi o contrário, cara. Exatamente. Você sabe explicar bem sobre isso aí. O criatório Joia Sertaneja, ele é fruto da pandemia. Eu passei a criar a galinha-sertaneja-balão porque as atividades jurídicas, eu sou advogado, como eu já disse inicialmente, foram suspensas em razão da pandemia. Os fóruns foram fechados, entendeu? Só os processos de prioridade continuam tramitando e isso me trouxe tempo e esse tempo fez com que eu pesquisasse. O tempo, a pandemia nos deu tempo, Rodrigão, e esse tempo que nos deu para as pessoas que sabem aproveitar fez com que nós olhássemos para dentro. Era tudo muito corrido, né? Tudo muito corrido, a gente olhava mais para fora e não olhava muito para dentro. A gente passou a olhar para dentro e começou a perceber o que realmente nos trazia felicidade, o que realmente nos completava. E é por isso que eu investi meu tempo na galinha sertaneja abalão, porque ela me traz felicidade. Então, o que eu trago da pandemia é algo positivo. A gente está aqui hoje sem máscara porque eu tomei as duas doses, o local onde eu moro é uma comunidade quilombola e em razão disso eu fui agraciado com a vacina. O Rodrigão já tomou também. Então, assim, eu fui um dos primeiros. Então, tudo isso vai estar passando, essa pandemia vai passar e o que vai ficar é os ensinamentos. Entendeu? Os resultados. Que se você souber, você vai tirar bons ensinamentos e bons resultados. Em geral, na arquicultura, muita gente migrou, muita gente migrou da cidade para o campo, mas ninguém quer ficar no campo sem fazer nada. A procura da sertaneja abalão, eu acredito que depois que você iniciou, eu acredito, você notou também que a procura aumentou muito e vem aumentando muito em uma velocidade muito rápida. Por conta disso, porque gente que era como o Almeida, que era na correria, advogando, era ali no dia a dia preso naquela situação, ele foi forçado, digamos assim, a ficar em casa e ninguém quer ficar em casa sem fazer nada. Então, aquela turma que já morou em sítio, estava na cidade na correria, voltou para o sítio, mas ninguém quer ficar ali sem fazer nada e foi ocupar o quê? Com um produto que é fácil de lidar, prazeroso para quem cria, principalmente, é a galinha. E, consequentemente, a galinha... É terapêutico, rapaz. É terapêutico. É terapêutico demais. É comprovado que a galinha, ela tem uma força extraordinária. Pessoal, eu já tive início de depressão e o que, primeiramente, Papai do Céu, que eu tenho uma fé muito grande, mas eu acredito que ele usa coisa aqui na Terra em simbologia dele. E as galinhas, parece simples, mas a galinha me tirou de uma situação que, hoje em dia, eu tiro de letra. Porque ela lhe dá objetivo, ela lhe dá propósito, entendeu? E o homem não vive sem objetivo, sem propósito. Quando você se perde dos seus objetivos e dos seus propósitos, você desenvolve processos depressivos. você está pedindo na vida. É desse jeito. Pessoal, a gente mudou aqui de cenário que a chuva pegou, mas a gente não pode deixar você sem esse vídeo, não. Sertãozão está atípico. Sertãozão é frio. Está frio aqui hoje. Está frio, viu? Quem acha que o sertão, porque a imagem que o pessoal tem do sertão... É só o mandacarunha e a vaca morta. E a terra seca, rapaz. É o mandacarunha e a vaca morta. É totalmente diferente. Inverno é que pega. Então, Rodrigo, o público aqui do Mundo Caipira geralmente tem uma categoria que engloba vários tipos de criadores. Tem o criador que começa a ficar grande, tem o criador que só cria por hobby e tem aquele criador também que começa lá de baixo, como eu comecei com um galo e duas galinhas, mas ele tem um objetivo em crescer. É aquele cara que tem um trabalho fixo empregado de alguma empresa ou alguma coisa, mas ele sonha em ter seu próprio patrão usando já a paixão. Exato. Qual é o conselho que você dá para aquela pessoa que quer e sonha em ter seu próprio negócio com a agricultura e quer tornar isso uma fonte de renda futuramente, principalmente? Primeira coisa, Rodrigo, a pessoa tem que ter o objetivo traçado. Primeira pessoa tem que traçar, botar no caderninho se possível for ou então mentalizar, traçar o objetivo. O que eu quero com a minha criação? Eu quero lazer, estar só olhando as aves e curtindo elas? Eu quero rentabilizar ou eu também ou quero só complementar a renda da minha família? Primeiro, vocês vão fixar esse objetivo do que eu quero para mim, do que eu quero, de que forma eu quero trabalhar com as minhas aves. fixado esse objetivo, vamos lá, vamos dizer que você adquiriu algumas galinhas sertanejas balões. O ideal é que você, para você começar a rentabilizar, para você ter um retorno mais rápido, você vai adquirir um galo sertanejo balão e vai cruzar com suas galinhas caipias comuns. Daí, você já vai ter filhos maiores, você já vai ter naturalmente um aumento de carcaça nos filhos dessa sua galinha e maior a carcaça, maior o peso e, consequentemente, maior o valor que você vai vender essas suas aves. Lembrando que você vai estar vendendo uma ave caipira e a gente sabe que o valor da carne da ave caipira é muito superior. Tem locais que o valor da carne da ave caipira está quase o mesmo valor da carne do boi. Aqui, por exemplo, a gente vende o quilo da galinha caipira a R$ 27,00. Lá em Pernambuco está R$ 24,00, R$ 25,00. Aqui é R$ 27,00 o quilo da galinha caipira. Então, de imediato, você vai ter isso. E você também vai... Eu aconselho que você tenha essa questão do melhoramento do seu plantel com o ganho de carcaça, mas que você também tenha uma ou duas baias ali da galinha sertaneja abalão pura para você negociar os ovos, que a procura é muito grande. Hoje, a média do valor dos ovos está sendo negociada R$ 250,00. Então, é um complemento. Tem gente que vai ser inclusive o principal receito de uma família. E você vendendo cinco doze de ovos, já contando entre... Digamos assim, a galinha vai comer cinco doze de ovos, R$ 1.250,00. Exato. claro que vocês têm que criar e têm que dar uma visibilidade da sua criação. As pessoas não vão adivinhar que você cria a galinha sertaneja de abalão. Você tem os produtos. Exatamente. Então, a propaganda é a alma do negócio. De qualquer negócio. Uma coisa importante foi tem aquele criador, não, eu quero só abalão. Ele vai negociar abalão no valor da abalão, o valor dos ovos da abalão. Você vai trabalhar a genética, só o melhoramento genético. E vai lucrar, querendo ou não, é uma ave de um valor agregado, tem um valor agregado e você vai ter a consequência disso daí. Um produto de qualidade ele vai valer mais. Então, dentre tantas aves aqui, em tratamento dos reprodutores, tem algum desses reprodutores que ele seja especial um galo ali, não, esse galo aqui ele representou, esse galo aqui ele significa muito, não desprezando os outros, mas aquele em especial tem algum bicho atentido rapaz, esse cara aqui ele tem uma representatividade muito forte. Tem alguns, eu não consigo resumir só em um animal. Eu tenho a grata satisfação pessoal, de ter hoje em meu criatório a mãe do galo valioso, que é uma galinha de nome Eva. Então, ela é a forma da qual saiu de que daqui foi gerado o galo valioso. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande ter essa ave. E também tem um galo que eu gosto muito, que foi um galo que eu adquiri de Nel de Daniel, que é um expoente na criação do galinho satanês de Abalão lá de Baixa Grande, que foi meu primeiro, que eu comprei ele franguinho, mas até hoje o galo é destaque aqui no meu criatório. Então, assim, são duas aves muito importantes para mim, e toda vez que eu olho para ela, para ela passa um filme na minha cabeça. O começo. Do começo. De quando você conheceu a galinha de Abalão. Exatamente. Então, no caso, tem como a gente mostrar para o pessoal aqui? Tem uma obrigação. A gente vê a ave que foi responsável por esse pontapé inicial. da forma que gerou o galo valioso que está aqui com a gente hoje. E, inclusive, foi a ave que gerou o galo valioso e a ave que foi o pontapé inicial da minha criação. Porque essa ave que eu comprei de mel foi minha primeira ave também. A primeira ave. E até hoje ele é um galo extremamente bonito, extremamente destaque. Já era Deus trabalhando, viu, pessoal? Já era coisa do céu trabalhando. Olha, eu digo uma coisa. Ou ruim, entre aspas, ou bom. Nada acontece por acaso. de jeito nenhum. Nada, 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 pessoal. Uma coisa, Rodrigão, que me veio no coração agora de falar, falar para você e falar para as pessoas que estão assistindo a gente. Não permitam que os outros estigmatizem sua criação. Não permitam que as pessoas lhe critiquem por você criar galinha. Não permitam. Porque muitas das vezes essas pessoas que estão criticando o que você cria, no caso a galinha, não ganham a metade do que você ganha criando galinha. Entendeu? É o que a gente vê muito. Exato. O pessoal fala, ah, criador de galinha. Meu irmão, tem criador de galinha aí que está botando os engravatadinhos, a turma aqui. Botando no bolso. Entendeu? Então, permaneçam, concebem no coração de vocês a humildade e trabalham em silêncio. E não dê resposta para nada. Criem sua galinha, meus amigos. Porque é extremamente, extremamente rentável. É prazeroso para o coração e é prazeroso para o bolso também, viu? É uma dica muito importante essa que eu estou falando agora. E me veio no coração a vontade de falar. E tem muita gente que vai precisar ouvir isso. É. Porque tem gente que fala, criador de galinha, vamos! O criador de galinha está com sua geladeira cheia, está com seu dinheirinho na conta e não está devendo ninguém. Enquanto os que estão apontando, os que estão apontando, está o agiota na porta, viu? Está tendo. Coisa. E eu estou aprendendo bastante com o pessoal. Quem acha que eu sou o cara bem informado das galinhas, quando eu converso com o Gabriel, com o Neves, agora aprendi muito com o Almeida, cara. Porque todos eles aqui são avicultores. Tem coisa que eu sei e você não sabe. Tem coisa que você sabe viver o que eu não sei. E essa troca, essa harmonia... Quer dizer que o Rodrigo está aprendendo e o Rodrigo aqui também está aprendendo, porque estão nos permitindo aprender. Temos consciência que sabemos muito pouco, entendeu? O que é diferente do arrogante. O arrogante acha que já sabe tudo e por conta disso a informação não entra. Eu tenho uma total consciência que eu sei muito pouco e é por isso que a informação entra tanto, tanto para mim quanto para Matos aqui. E tudo que a gente sabe compartilhar, né cara? Compartilhar. Então, pessoal... A sabedoria é a única coisa que compartilhando aumenta. Aumenta. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aumenta. Quanto você mais dá sabedoria, mais você cresce. Você cresce, galera. Então, bora lá conhecer esse galo aí. O galo e a Eva. E a Eva. Bora lá, pessoal. O galo e o galo e o galo e o galo e o galo. Obrigado. Tem o nome desse galo? O sangrão. O sangrão? Rapaz, bora o sangrão de pé. Olha a estrutura dela. O arco raids dessa água. Ele é bem largo. Ele é muito correto. Ele tem a pronta efeita. E esse galo... É redondo. Esse galo, assim, o galo representa tudo que a gente quer dentro da galinha, essa primeira? Principalmente Por ele já ser maduro Porque Geralmente no balão ele vai se formando Até quando ele começa a reproduzir Ele está se formando Um pouquinho ainda E esse aqui por ser um bicho maduro Ele é a representatividade Ele é o retrato Do objetivo Do objetivo de hoje Porque o objetivo de amanhã talvez não seja mais de hoje Porque como é um hábito que está evoluindo A gente tem certeza que a gente vai ter Mas melhor que a gente Mas digamos assim, hoje ele é o patrão perfeito Ele tem um patrão perfeito Ele é um galo mil flores Ele imprime muita genética Olha essa coloração, vê de perto a coloração dele O detalhe nas penas Ele imprime muita genética Ele joga muito, tem uns filhos deles espetaculares Ele não tem Ele tem dois anos ainda Apesar dele ter a espora muito grande Grossa, né? Ele não é muito velho não Ele é um galo novo Ele tem um ano e oito meses Eu observei isso mesmo Eu observei isso mesmo que tem bicho que mesmo velho a espora menor E às vezes novo a espora dispara, né? Exatamente Ele é largo demais, vocês não tem noção não, pessoal É uma coisa fora de sério Que ficou muito firme nas pessoas E isso foi muito trazido por você nos seus vídeos É a questão das aves pintadas O pessoal fala Ah, eu quero Eu quero ovos da baia das pintadas É uma... Pessoal É uma página, eu acho que Para muita gente As balão Tinha que ser tudo pintado Mas... E tem gente até que tem preconceito com galinha preta É... Não, a galinha preta é ruim Eu posso simplesmente ter uma baia de galinha balão só preta Só Porque o outro pode ser uma baia só branca O outro só pintado E cada um vai trabalhar aqui no... Nas colorações Que mais gosta, né? A coloração que mais gosta Mantendo o físico, mantendo o padrão... Exatamente A gente percebe que tem isso... Isso acontece já com os nagazakes, né? Os nagazakes eles tem o padrão fixo Porém, as mais diversas corais A turma brinda com a coloração Eles tem... Eles falam... O trabalho, né? Trabalho de milflores Trabalho de imóvel E eu tenho certeza que a galinha setaneja balão Vai caminhar nesse aspecto também, né? Eu hoje, eu falo para você Falei para o Rodrigo O meu foco é tamanho e largura, carcaça A coloração é consequência Não adianta de nada você ter uma ave pintadinha e ser pequena Exatamente Aqui tem que ser pintada e grande Entendeu? Meu objetivo é esse Futuramente, se tiver um planejamento Um objetivo De querer trabalhar a coloração Vai ser mais fácil Por quê? Você já está pegando aqui no jato Tudo... Tudo pronto E só vai trabalhar a coloração Por quê? Se a pessoa for colocar só a coloração Você às vezes vai ser forçado a usar um agro O que chama a atenção da balão é o quê? É o tamanho Porque ela chama-se balão Porque ela se assemelha-se com balão Exatamente Ela tem que ser redonda, tá? Então se você focar só na plumagem Na coloração Você vai esquecer o tamanho O porte E aí você vai ver umas aves Né? Você vai ver umas aves pintadinhas Bonitas Porém pequenas Que não é objetivo É Não é objetivo O objetivo não é coloração É porte É padrão É tamanho Exatamente E largura É fora de sério É fora de sério Mas ela tem esse rabinho O rabo mais O rabo tem que ser reto Ou levemente levantado É uma coisa muito interessante E para você ver que já foi fixado isso aí E acredito que para uma baia dessa Mamigo você só vai tirar Só vai tirar Só vai tirar Com certeza Com certeza os frutos dessa baia Serão aves maiores do que essa Claro que vai ter as aves do mesmo tamanho E claro que vai ter as aves também menores Mas a tendência é Que saiam aves iguais E também aves superiores Então agora a gente A gente conheceu o Sansão E agora Cadê a Eva Bora ver a Eva Pessoal Rapaz Bicho Essa é a famosa Eva Essa é a Eva A galinha que gerou valiosa Olha a coloração da Eva E ela Ela tem uma semelhança Eu acho que o valioso Pessoa ela A cor Pessoa ela Né Quem não conhece o valioso Eu vou deixar uma foto dele Para vocês conhecerem Né O porte do valioso Né Olha que coisa linda Olha Olha aqui ó Olha um detalhe E o valioso também tinha né O valioso tinha também Ó A penuja na canela né A penuja na canela Ela é uma aves de um trabalho Adiantado já De moto aí de preto Olha o tamanho dessa galinha Comparado com o meu tamanho Incrível É incrível É fora Fora de sério Quando eu falo que a galinha balão Você só conhece como você vê É essa a sensação que eu tô tendo aqui É essa a sensação que eu tô tendo aqui De ter nas mãos O valioso Que eu vivo o prazer de segurar E agora a mãe dele né Que eu acho que no tempo tava até lá né Então agora sim Acho que foi em 2019 Então agora sim Novembro de 2019 É interessante dizer pessoal Essa galinha ela tem mais de quatro anos já Ela tem quatro anos e meio Por aí E ela é uma ave que ainda está em produção Ainda produz Ela ainda produz Os ciclos de costura delas são inferiores Ela põe oito, dez ovos e entra em choque Mas o que não é regra Você vê que o comum É que uma ave com dois anos e meio Já tá aí no final Da vida útil Diferente da galinha sertaneja balão Que uma ave com quatro anos e meio Produzindo Isso aí é uma dádiva né pessoal É uma felicidade pra mim Muito grande como eu falei pra vocês Ter uma ave dessa no panteão Porque ela é a forma da qual sai o galo valioso Então a gente tem a certeza que Ela ainda produzirá outros valiosos Por aí No caso A Eva Ela não é uma ave Digamos assim Ela não é A responsável pela balão Mas ela é responsável Pelo maior galo balão Ela é tudo o que a gente busca Dentro do racial da galinha sertaneja balão Ela é um modelo de padrão Que a gente deseja né Você lembra Você vê que o pessoal Os amigos aí que criam indigigante Eles falam muito Quando o galo O macho do indigante é cabeçudo Você lembra que eles costumam colocar Uma moana de um real na cabeça Não Ainda não sabia É gigante É gigante É incrível Então pessoal foi um prazer Será sempre um prazer E vocês não vão ver aqui só uma vez não Sempre vai ser essa honra Vim aqui visitar o amigo Rodrigo Almeida Olha esse projeto Que eu acredito que só está conversando Está só conversando É uma coisa Estamos embatinhando Está bem trabalhado Mas cara Quanto mais mexe Eu acredito que mais vai ter Coisa para mexer né Rodrigo Vai ter muita coisa boa para acontecer Deus tem abençoado mais O projeto O projeto da avicultura Está se consolidando E o projeto divino também Tem se consolidado nesse lugar Né Tenha certeza disso aí Eu sou muito grato Deus sabe do meu joelho No chão todo dia Agradecendo tudo isso que tem acontecido É isso aqui é bênção Rodrigo Matos está aqui hoje comigo É bênção O pessoal não sabe Mas a gente há muito pouco tempo atrás A gente não se dava bem Entendeu E assim E essa ave nos uniu novamente Fez a gente tornar A gente perceber Que o que tem Que as diferenças Elas tem que ser esquecidas Frente tanta coisa bonita Tanta coisa boa Que tem acontecido Diante dessa ave aí Então para mim É felicidade E a gente acaba Perdendo muita coisa com isso Exatamente É A gente vai deixar De produzir De somar Se tivesse divisão de água É Não corre Então no caso Se referindo principalmente A galinha balã Quanto mais união Mais fácil vai ser Para propagar essa ave Para trabalhar a ave E com informação também Porque Muita coisa sabe o Almeida Muita coisa sabe eu Mas cada um Seu particular E a gente somando isso Só vai ter ganhado Exatamente E é aquilo que eu falo Os amigos Venham mesmo Mas aquelas pessoas Que tiverem de fato Com o coração aberto Dispostam a somar Dispostam a compartilhar Conhecimento Venham de coração aberto Que vocês assim serão tratados Valeu pessoal Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo